Olá, sejam bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento aqui o programa juntamente com o nosso mestre, ícone da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. Lembrando você de casa que o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviço. Se você tem alguma dúvida sobre as diversas áreas de direito, direito de família, direito previdenciário, consumidor, imobiliário, sobre empreendedorismo, tributos, mande a sua pergunta para nós. O nosso WhatsApp está aparecendo aqui na tela, que é o DD 051-985-946-773. E também pode mandar por e-mail no consumidorempauta.com.br. Então, o assunto de hoje é sobre direito de família. E quem está conosco aqui é a doutora Solange Quinteiro. Seja bem-vinda. Obrigada. Um abraço carinhoso para os nossos telespectadores. Então, já vamos para a nossa primeira pergunta, que o pessoal de casa já está curioso para saber as perguntas do dia hoje. Então, tem uma pergunta aqui do telespectador Luiz. Somos três irmãos. Nossos pais morreram muito doentes. E uma das irmãs cuidamos, eu e uma das irmãs cuidamos dos nossos pais até o fim. Uma neta criada pelos pais também cuidou. E outra filha negou-se veemente a ajudar. Não fez nada. Agora, eles morreram e a que não cuidou quer que vendamos o apartamento dos nossos pais ou que pagamos a parte dela. Isso de forma urgente, ela pede. Sendo nós três herdeiros e dois moram no apartamento, ela já tem casa. Ela tem total direito de exigir a parte dela, mas não pressionando com urgência. Temos que dar a parte dela logo? Não temos como. Em vida, papai que criou a neta, que tratava como filha, disse que a neta era herdeira também. E ela ainda mora no apartamento. Ela pode fazer parte da partilha, a neta? Qual a melhor forma de resolver esse impasse? Nós, em maioria morando no apartamento, podemos decidir em não vender? A pergunta é meia longa, doutora. Pois é, vamos por partes, então. Para que os herdeiros recebam a sua herança, a sua legítima, de acordo com o que ela está colocando, vamos fazer um geral para a gente conseguir entender. O que se tem? Primeiro, tem que fazer a abertura do inventário, e aí já tem um litígio, um conflito. Vamos falar em conflito, que eu acho. Tem que fazer a abertura do inventário, tem que descrever os bens, tem que nomear alguém inventariante, tanto no inventário judicial como no extrajudicial. Aí eu já descaracterizo o inventário extrajudicial, porque já tem litígio, então, dificilmente isso vai acontecer. Mas essa herdeira, que apesar de não ter colaborado com os pais, não ter cuidado, ela vai ter direito, a não ser que tenha ocorrido alguma desherdeção, mas pelo jeito não. Então, ela tem, sim, direito à sua parte, mas não dessa forma urgente, como ela está dizendo. E aí, ele refere também que o falecido, que a neta teria direito. O que vocês têm que fazer é postular uma certidão negativa de testamento para verificar se deixou ou não o testamento para a neta, que ele poderia, sim, deixar um testamento público. De repente, não falou para os filhos que tinha feito. Mas se fez essa colocação, e é um dos requisitos hoje para a abertura do inventário, seja ele judicial ou extrajudicial, se tirar uma certidão negativa de testamento, senão nem inicia. Por quê? Até aproveitando aqui agora, se tem testamento, tem que primeiro fazer a abertura do testamento, tornar-lhe público, para depois, sim, fazer o inventário judicial ou até mesmo extrajudicial. Fazendo um outro parênteses, para quem não sabe, inventário extrajudicial antes não poderia ser feito se tivesse testamento. Hoje já pode. Uma outra oportunidade, a gente até esclarece um pouco mais. Então, aí, o que ela vai ter? Ela vai ter que fazer a abertura, todos serão chamados para o processo, vão ter que descrever, vão ter que avaliar, vão ter que pagar despesas. E aí, sim, vai ficar o quê? Os três serão, vamos supor que a neta não tenha direito ou não tenha deixado o testamento. Aí os três filhos terão direito. O que acontece aí? Acontece aí um condomínio. Se eles não têm condições de pagar as despesas, vão ter que pedir para vender, para pagar as despesas. Mas se não venderem o imóvel, o que vai acontecer aí? Aí terminamos, ficaram os três condôminos, em relação à sucessão dos pais. E aí nasce outro litígio. Aí a gente chama de extinção de condomínio, que ela pode, sim, requerer a parte dela. Primeiro, ela tem que dar aos irmãos, ou dar não, possibilitar aos irmãos de comprar a parte dela. Se isso não ocorrer, aí será feita a extinção de condomínio, para a terceira, vender, é todo um outro processo. Então, mas vamos supor, essa questão do urgente, no caso ali, não vai ser uma coisa... Não sei como. Não vai ser uma coisa tão rápida assim. É, outra coisa que é bem interessante, importante dizer aos nossos telespectadores, é o seguinte, como eles estão usando com exclusividade, eles têm que pagar as despesas do imóvel. Porque, em princípio, ela poderia até pedir parte... De aluguel. Do uso, de um aluguel do imóvel. Não vamos deixar. E não pode só dar uma notícia boa, a gente também tem que esclarecer o que realmente acontece. Poderá, até poderá. Mas também, eles podem fazer entre eles, porque se é um apartamento, tem despesas com condomínio, com IPTU. Chamadas extras. Isso mesmo, tudo ali. Tudo que se tem, tem que se dividir também. Mas como eles estão usando com exclusividade. Uma dica aí, paguem em dia para depois compensarem as chamadas extras, se houver ou não. É, mas a pergunta principal era a palavra urgente. É, eu não vejo urgência aí. A urgência da irmã de vocês deve ser mais ou menos... Não, não vou dizer. Um tempo aí, bem longínquo. Bem longínquo. Vai demorar, vai demorar. Vai demorar. Não é tão rápido, não, como ela está tentando. Ela está, a meu ver, forçando para que eles se desequilibrem emocionalmente, que a perda, o luto sempre deixa assim as pessoas, principalmente pai e mãe. Então, ela está aí pressionando para receber a parte dela. O que é que eu tenho que fazer? Ela tem que assistir o programa, mandar a pergunta e também procurar um profissional para auxiliar nesse processo. Isso, com certeza. Bom, vamos para a pergunta, a segunda pergunta do dia, que é um telespectador anônimo de Novo Burgo. Ele botou a cidade, mas esqueceu de botar o nome. Ou não quer, né? Anônimo, é. Estou em uma união estável com separação de bens, registrada em cartório. Caso de falta de um dos dois, quais direitos o outro tem, além da Previdência Social? Olha, ele já sabe que além da Previdência Social já tem direito. Quais os direitos? Ela não é meira, porque como eles estão casados, relativamente aí da comunhão de separação total, isso, né? Tem que ter uma união estável com separação total de bens, registrada em cartório. Registrada em cartório, perfeito. Então, eles já pactuaram o regime. Meira ela não é. Aquilo que eles adquiriram durante o companheirismo, o casamento, vamos fazer. É um paradigma, casamento, união estável e hoje se equiparam. É igual. Então, não é. Ela vai ter direito à herança, que hoje a companheira tem direito à herança. Mesmo casando. Essa é a pessoa de casa, ah, vou ter união estável, separação total de bens. Isso foi uma polêmica, relativamente, ao nosso Superior Tribunal. Se tinha ou não tinha direito, mas agora já está decidido isso, sim. Ela vai ter direito à herança. A separação de bens é em vida, né? Isso. Depois da morte é outra história. Aí já tem direito, já. Bom, a pergunta agora do telespectador Aramis. Aramis. Quando me casei, há 15 anos, o meu pai cedeu o imóvel para a gente morar. Ficamos no local até o fim do casamento. Agora, a minha ex está querendo a metade desse imóvel. Como assim? Se ele não é meu, é do meu pai? Ela tem direito do que você está pedindo, doutora? Olha, não. Já vou responder de imediato que não. Se a propriedade é do seu pai, ela não terá direito. Não terá direito mesmo. Por quê? Ele cedeu, ele fez um incomodado. Um incomodado é emprestar para alguém e o pai, alguns pais fazem isso, né? Emprestam a sua propriedade, o seu imóvel para que o filho usufrua. E a gente tem isso. Mas tem sempre o mas do direito. Se foi feito alguma construção no imóvel... Benfeitorias. Benfeitorias. Aumentou o andar, fez uma garagem. Só que ela tem, assim, benfeitorias necessárias e benfeitorias voluptuárias. Olha que lindo esse nome, né? O que seria isso? Botou uma piscina. Isso. Olha, o João aqui já... Botou uma sauna. Já está advogando, isso mesmo. Aí tem uma discussão muito grande relativamente a isso. se entra ou não na partilha. Por quê? Porque o proprietário do bem, do terreno, da casa, é que seria que o imóvel dele que se valorizou e não o casal. Percebe? Então tem uma discussão bem grande aí se tem ou não tem direito. O direito é isso, né? Tudo tem, depende. Tem várias situações e para poder dar uma decisão final. mas tem uma boa parte que já foi respondida. Isso. Terespectadora, senhora Ana, construí com uma herança que recebi dos meus pais uma casa e um terreno que ganhei. A construção ocorreu quando eu era casada. Agora estou me divorciando. E o meu ex quer 50% desse imóvel e terreno. Ele tem direito? o regime era de comunhão parcial de bens. É, aí é caracterizar, a senhora vai ter que ter uma prova, uma prova robusta, porque o dinheiro que a senhora recebeu de herança, a senhora, tipo permuta assim, o dinheiro que a senhora recebeu de herança, a senhora adquiriu a casa e fez a construção. Se a senhora comprovar isso, ele pode até pedir. Pedir todo nós, podemos requerer o que quiser. Mas se vai levar, é livre, né? O pedido é livre. Então, mas se vai levar, outra história, mas se a senhora comprovar que o que a senhora construiu e comprou foi da sua herança, isso não se comunica. A não ser que, agora veio a não ser que, não posso deixar de falar que eu acho que isso é importante. Ah, a Solange foi lá e disse tal coisa. No direito é assim. Que a senhora tenha recebido um valor de herança e o que a senhora adquiriu e construiu foi bem maior. Não é bem maior, ou seja, maior. Então, eu sempre... Recebeu de herança 200 e a casa custou 400. Isso. Esse resíduo vai ter que partilhar. Isso a gente não pode deixar de esquecer. Esquecer de falar. Certo? Então, às vezes, tem permuta, a gente pode fazer. Se for permuta de um bem maior, que pode acontecer uma troca, permuta, eu te dou esse bem por aquele bem. Tudo bem. Mas, se for isso, partilha. Tem esse pequeno detalhe que é importante estar atento. Bom, vamos agora para a pergunta do telespectador Mauro. Ele fala o seguinte. Fui demitido e agora consegui um novo emprego, onde ganho menos do que anterior. Com isso, não vou ter condições de continuar pagando o valor que eu fazia de pensão anterior para os meus filhos. posso acertar isso pelo WhatsApp com a minha ex, um novo valor? Doutora Solange. É, o Mauro, eu sempre anoto para a gente ter muitas perguntas aqui, às vezes, a gente se confunde. Mauro pode até contratar pelo WhatsApp. Conversar, eu acho que isso é bom, um diálogo, manter essa conversa pelo WhatsApp, mas cuida com o que fala no WhatsApp, porque fica para sempre. Isso é prova hoje, mas não tem valor jurídico nenhum. O que pode ser feito? Combina com as esposas, fica dizendo, olha, o que eu recebo e ela aceita. Pode fazer duas coisas, até pode procurar um advogado, dizer, olha, vamos fazer tal acordo e vocês pactuarem isso. Porque se isso que eu vinha pagando antes estiver pelo meio judicial, é aquele valor que ele tem que pagar. Mas se não estiver pelo meio judicial, ele pode agora regularizar. inclusive a própria defensoria, eu acho que é importante dizer, defensoria, ela é um órgão do Estado, o qual ela dá essa assistência e nós temos lá e esta que a voz fala, faz parte desse excelente projeto da defensoria, que é a mediação familiar. Não existe processo. O Alô Defensoria, ele te dá isso. Vai dizer, olha, eu quero fazer um acordo, estamos, eles encaminham para a sessão de mediação e eu sou uma das que participa desse projeto, pode encaminhá-lo à defensoria e vai lá, regulariza tudo e aí é dado o referendo pela defensoria pública. Daí o que foi acordado nessa mediação vale, fica valendo. Aí ele passa a ter eficácia jurídica, inclusive se não cumprir. Se ele não cumprir, pode executar. É bem interessante isso, porque até vamos trazer a nossa defensora pública aqui, que coordena esse projeto, é excelente, doutora Patrícia, para os nossos assistidos, eu sempre digo isso, nossos telespectadores, ter essa referência também. É um trabalho bem legal que a defensoria está fazendo e eu participo. Muito bem, como sempre, ótimos esclarecimentos aqui da doutora Solange, mas vamos ter que fazer um rápido intervalo. Fique aí com a gente que já já voltamos. Bom, falei que era rapidinho, já estamos de volta, lembrando você de casa que o programa aqui é de utilidade pública. Se você tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo, questões tributárias, mande a sua pergunta para nós, nosso WhatsApp está aparecendo na tela, é o 051-985-946-773 e o nosso e-mail é consumidorempauta arroba tve.com.br e hoje o nosso assunto aqui é direito de família, estamos com a doutora Solange Quinteiro que está aqui respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. E já vamos para a primeira pergunta do bloco que é da telespectadora Juliana. Estou me divorciando e gostaria de saber se há partilha das dívidas. Meu quase ex, meu quase ex, tem dívidas de cartão de crédito que fez para comprar coisas para ele com um celular, com um celular, roupas, entre outras coisas. Doutora, pode partilhar dívidas nesse caso? Olha, eu sempre digo, a gente, desculpa a caracterização, a gente partilha o filé mignon e a carne de pescoço, até para a gente se contrair um pouco mais. Mas se as dívidas foram contraídas só por ele e ele, só ele, se beneficiou, aí não partilha, ela vai ter que provar isso. Mas, por exemplo, se de repente fizeram uma dívida do aniversário de 15 anos de uma filha, só para dar um exemplo para esclarecer bem, aí sim, buscaram dívidas, etc., aí aquilo partilha. as dívidas, essas dívidas partilho, mas dívidas caracterizadas só para a pessoa no casal, aí não. Mas ele pode falar assim, mas eu ganho de presente. E o quê? Ele ganha de presente dela, não pode falar isso só. Ah, mas se o cartão é dele, vai ser difícil, né? Por isso que a gente diz, né, João? Vai ter que provar. O que ele comprou relativamente, empréstimos também, fiz um divórcio semana passada lá na universidade e aí tinha uma dívida bem grande, né? E aí eu perguntei, isso veio para a casa de vocês, porque aí é dos dois. E ele disse que não, que ele tinha feito para comprar um carro para o pai, por exemplo. Então a dívida, só para dar um exemplo para o pessoal, a dívida é dele, mas estava lá, certo? Não, os exemplos são ótimos. Então partilha, não se é só dele, exclusivamente dele, ele utilizou. E é fácil de provar hoje, né? Pelo cartão, quem adquiriu, o que comprou, hoje está ali, certinho. Mas é bom esses exemplos que o pessoal de casa consegue entender melhor a resposta. Sim, eu faço isso em sala de aula também para eles entenderem bem. Bom, então agora temos uma pergunta de um telespectador anônimo. Estou para me casar e quero fazer um pacto pré-nupcial. Nesse pacto está apenas o regime de bens. Ou eu posso colocar algo mais que eu acho importante, doutora Solange, é um anônimo. É, no pacto, o pacto, o que é o pacto, pré- ou antinupcial, chamam assim? É um contrato, é um contrato. Então o que nós temos num contrato? As partes, as disposições e o que nós vamos contratar. Já estou dando aqui até para os meus alunos se ligarem. Então se é um contrato, além do regime, vocês podem sim contratar outra coisa. A única coisa que não pode, aí sim não tem como, é contratar algo que seja ilegal. Então vamos dar um exemplo assim. Ah, vamos ter um pacto, mas é o seguinte, o meu cachorro vai ficar comigo. O que mais que ele pode, exemplos que ele pode botar nesse contrato? Perfeito, olha só, o que ele não pode fazer? Vamos por aí, pode fazer doação, pode fazer uma promessa de compra e venda, relativamente a bens, mas vamos tirar os bens. Chegar e dizer assim, eu não te darei mútua assistência se tu for infiel, por exemplo. Isso não pode, isso é ilegal. Eu ficarei com a guarda dos filhos, eu ficarei se nós nos divorciarmos, entendeu? Porque isso é contra a norma legal. Eu já estou indo para o outro, aquilo que a gente não enxerga, aquilo que pode. Mas o contrato é isso, então todas as normas, elas têm que ser legais para ter eficácio um contrato. Você pode botar uma multa de infidelidade? Não. Não? Não existe. Não. Infidelidade, não. Bom, mas aí no caso... Isso é o que eu estou dizendo, claro que no direito, o que a gente tem? Nós temos a jurisprudência, e o que é isso? São decisões fora do que está, normatizado. O que é normatizado? É o que está na lei, aquilo que você lê. Se sou eu advogado, eu vou dizer que isso não cabe. Vou sustentar a ilegalidade disso, e pode ser que alguém, de uma outra forma, por isso que eu adoro o direito, o direito é belo, sempre tem os dois lados, que você possa sustentar. Então, se eu falo de regras de convivência, pode estar nesse contrato? Como regras de convivência? Tipo, eu vou definir o seguinte aqui, vamos casar, mas cada um vai morar na sua casa, por exemplo. Essas questões podem... Hoje, você pode ter união estável, olha só, você pode ter união estável com uma pessoa e cada um mora na sua casa. Não é ilegal. Pode botar, então. E se constitui uma união estável. Mesma coisa, o namoro. Nós estávamos falando um pouco antes aqui com o nosso... O namoro é um contrato. É um contrato. Ele pode descaracterizar. Aí eu perguntei, quanto tempo tem de namoro? Mais de 20 anos. Isso já não é mais namoro. Descaracteriza o contrato, o namoro. Isso é importante as pessoas saberem. Ah, eu tenho um contrato de namoro, estou tranquilo. Não está tranquilo. Eu também não vou... Vou deixar em segredo, justiça, quem é? Qual deles nos falou aqui? Bom, vamos para a próxima pergunta aqui que é da telespectadora Maristela. Fui casado durante 10 anos com um homem que tinha, quando nos casamos, um filho de 5 anos de idade. Agora nos separamos e eu quero continuar convivendo com a criança. Tem que pedir ao juiz autorização para isso? Ou apenas um acordo com o ex sobre isso já vale? Olha, a senhora tem aí, a gente chama de maternidade sócio-afetiva. Pelo que eu percebi faz anos. 10 anos, então? Ela criou e educou a criança. Tinha 5, está com 15 agora. Isso. Ela pode, sim, ela pode, só que o que acontece? Hoje, em frente ao poder judiciário, ela é madrasta. Vamos colocar. E agora com o divórcio, com a ruptura, com a dissolução da União Estado, seja qual for o instituto, vamos falar de uma forma correta. A senhora pode requerer, inclusive, a guarda, olha só. Pode requerer até a guarda. Sim, ela vai requerer a guarda provisória, vai demonstrar que ela criou, educou, convive, toda aquela prova robusta que se tem. Foto de aniversário. Sim, a convivência. Sim, e claro, o juiz vai analisar seus documentos, a sua prova, falando de uma forma técnica, vai analisar e vai deferir a guarda provisória, certo? Deferindo a guarda provisória e depois a senhora pode requerer também estas, a gente diz, até para constar no registro, ela ser mãe sócio-afetiva. Como o pai também, que a gente sabe, para caracterizar tudo isso. mas só ter ele em sua companhia, a senhora pode fazer um acordo também com o seu ex, se ele estiver de acordo. Então, Solange, vamos para a última pergunta, nossos minutos finais. É o telespectador Graciliano. Tem uma união estável registrada em cartório e gostaria de fazer a alteração do regime de bens. É possível isso? É, é possível. É possível sim. Não precisa ser nenhuma união. é claro que não é assim tão fácil. O que se tem aí? Dependendo, altera e até caracteriza o único problema, vão ter que fazer, da mesma forma com o que foi feito, retificar, são, se por acaso tiver algum devedor, ou que eles forem devedores, ou melhor, os credores atrás. E aí, o STJ, a gente até, eu tive uma aluna que fez um trabalho sobre isso, bem interessante. Quais são os efeitos? Eu até vou além. Quais são os efeitos desse pacto que foi feito, desse regime? Então, se é retroativo lá ou a partir de agora, quando altera? Então, isso ainda tem uma polêmica, não tem nada, tem algumas decisões já, mas não tem, porque buscaram, tem uma decisão bem interessante, que tinha devedores, e aí não, ela passa a vigorar a partir de agora. Não, efeito ex-nunc, e sim ex-tunc, aí é para os meus alunos, tá bom? É antes e agora. É, a partir de agora é mais fácil, agora para trás fica mais difícil, porque, vamos supor, fizeram um financiamento imobiliário, contraíram dívidas, e quem deu aquele crédito, eles tinham uma união parcial, vamos supor, Sim. Agora quer fazer separação de bens agora, agora não, né? É, não, eu acho sempre o legislador muito inteligente, porque ele não esquece dessa parte, aparece que é entre eles ali, não, não. Bom, eu queria agradecer a doutora Solange pelos excelentes esclarecimentos, e ao nosso pessoal de casa pela qualificada audiência, e até amanhã. Grande abraço. Abraço a todos. E aí